Esmirnas são vermelhas e Esmirnas podem ser azuis? Ainda não fumei essa. Mas hoje eu tô falando da Red Mint e da Esmirna. Gravamos da Green Mint recentemente. Foi uma menta que me surpreendeu um absurdo. E obviamente eu vou trazer todas as cores, né família? Quando eu jogava Pokémon eu sempre escolhi o Charmander. Eu gosto das partes vermelhas e calorosas. A questão é Red Mint, linha Premium. Eu vou falar disso daí depois da vinheta, bora. Hoje estamos aqui de volta com a Premium Line da Esmirna. Essa embalagem douradíssima indicando que é essa linha mais premium. E aqui hoje é a Red Mint. É uma das três mentas que a Esmirna lançou. Eu já gravei anteriormente sobre a Green Mint. Vai ter um card disponível aqui em cima caso você queira assistir. Mas hoje vamos falar de menta vermelha. Eu já abri, eu já degustei. Porque se você assistiu o vídeo dessa aqui, você sabe porque eu não me aguentei pra provar as próximas, né? Tô aqui, mano. Olha lá. Esse sample. Que bonito. E outra coisa que é um detalhezinho importante, tá? Ele abriu suavemente. Não precisei de tesouras para tal. Uma coisa que chamou muita atenção é a Green Mint tem um tabaco na coloração verde. E a Red Mint tem um tabaco na coloração avermelhada. Aí, ó. Já falei, né? Se você não suja a mesa, você tá preparando errado. No que implica a cor do tabaco? Na verdade, é mais uma questão do aspecto visual que isso vai te trazer. Afinal de contas, durante a sua experiência consumindo, você tem a parte visual, olfativa, tem a parte palatativa, tem a parte do tato. Então, até mesmo a parte auditiva, né? Quando você escuta o borbulhar d'água. Então, eu acho que o Arguilha, ele realmente trabalha com todos esses elementos. E você pegar um tabaco com a proposta de ser uma menta vermelha na cor vermelha, é condizente. Acho até que dá um pouco mais de vontade ali na hora de fazer a sessão. E, cara, tabacão da Esmirna bem picotado. Você pode perceber aqui, ó. Tabaco bem picotadinho. Ele tem um melaço ideal, mas ele não fica pingando, não fica escorrendo, fazendo aquela meleca toda. Porque você percebe que o melaço realmente tá dentro aí do tabaco. E olha lá. Vamos fazer o preparo aqui nesse pró da linha Cosmic. Também com a cuba vermelha. Por um lado, às vezes eu me arrependo de fazer isso. Porque o tabaco talvez dê uma sumida na cuba do roche. Por outro lado, se o tabaco é vermelho e a menta é vermelha, o meu roche é vermelho e as rosas são azuis. Eu não vou prensar. Eu tô só ajustando ele aqui pela altura da cuba pra manter ele próximo aí ao pino central. Afinal de contas, eu vou acender três peças de carvão pra gente poder fazer o cozimento do roche. Fumar predominantemente com duas, porque a menta reage ao calor. Então, quanto mais calor você colocar, mais forte e pancada a menta vem, né? Então, uma das formas aí também de você saber o quão forte ela é ou deixa de ser, é você ver aí no controle de calor. Não que se ela queima rápido ou não queima, significa que ela é boa ou não é. Não é esse o ponto. A questão é, se você for fumar com três carvões, naturalmente uma hora ela vai pedir pra você tirar um carvão, senão ela vai queimar. Isso, essências em geral. Quando a gente tá falando de menta, além desse fator de estar mais próxima de queimar, o calor, né? A parte do ice, né? O cooling, o refrescante que tem na essência, quanto mais temperatura você joga, mais ele aparece. E naturalmente ele também é consumido, né? Então, se você arrebentar de temperatura, isso praticamente em qualquer menta que eu tô falando. No início da sessão, ela vai perder parte daquele frescor que ela tem mais rápido no decorrer da sessão. É claro, o gelado tende a diminuir um pouco em todas as mentas, à medida que você vai fumando, porque ele vai sendo consumido pelo calor, né? Pela temperatura. Então, você já começar colocando muito calor, mais do que você precisa, você naturalmente vai acelerar esse processo. Vou pegar aqui agora uma folhinha de papel higiênico, porque primeiro a gente limpa a mesinha, do jeito que dá, né? Ele sempre fica um negócio, porque essa meia aqui, ela tem uma texturazinha assim, ó. Não é muito ideal, mas funciona bem. E aqui, tirar aquele excesso da cuba. Por quê? Porque aqui é onde a gente vai esticar o alumínio, né, rapaz? Então, quando você der essa abaixadinha aqui, ó, ele fica melhor pra gente esticar. E, mano, olha esse pack, que gostosinho. Não tem muita essência aqui não, tá? Eu costumo fazer packs um pouco mais cheios, esse eu fiz ele mais ponderado, mas justamente porque não precisa. Acho que esse aqui é um tipo de pack bem universal, que muitos de vocês costumam fazer, utilizar essa quantidade de essência. E eu vou fazer aqui, eu preparo, obviamente, com o alumínio da Predator, mano. Qualidade e resistência com a gente em todas as sessões. A gente tira essa folhinha, pega o lado do alumínio, põe o brilhoso para baixo. E aí, ó, a gente vai fazer como? Aquele jeito, já ensinei. Achou a meiota do Roche. Vai aqui, ó. Hira, hira. Vamos fazer três anéis de furos, que é uma furação bem padrão. E aí, só botar os carvões e bora degustar isso aqui. Mentas, em geral, não tem cor. Mas elas podem ter. Eu, pelo menos, eu consigo, de uma certa forma, cruzar essa parte de cores com os sabores. Eu acho que isso, pra mim, é muito condizente, faz muito sentido. Pensa pelo chicletinho Trident. Diferença do Trident azul pro Trident verde. Mas o Trident vermelho é morango? Será se tem canela? Será se tem pimenta? Questão aqui é... Estamos falando de uma Pepper Mint, que seria, tipo, uma menta apimentada, de fato. Significa que tem pimenta aqui? Não. Du, mas não tem aquela pimenta gelapenho e aquela Pepper Hot Foxtrot dos campeonatos? Tem essas pimentas aí? Existe. Mas quer dizer que tem aqui? Tabasco? Não. Mas quer dizer que não é apimentado? Essa é a questão. Porque, mano, quando você sente o cheiro... Porra, uma menta tem um leve docinho lá no fundo. Tipo, os últimos 5% do cheiro, tá? Tipo, 95% dele é, mano, hortelã na sua cara. Então, assim, eu... Menta, pá, hortelã zada, pá. Atrás desses 95% desse caminhão de hortelã, lá no fundo, tem o vermelhinho. Que, mano, no cheiro, até parece um fiapinho de canela. Ou de, de repente, um cravo. Ou um chicletinho. A questão é ter um fiapo de algo docinho lá no fundo. Diferentão, assim. Que no gosto você não sente isso. Tá? Na hora que você vive, já tô dando esse espalho. É porque quando você fuma... Mentou na geladaça. Quando você solta... Mentou na geladaça. Mas aí vem o pulo do gato. O jump of the cat no bagulho. O que que rola, mano? A boca esquenta. Tipo, você fuma uma menta, ela é gelada, ela é refrescante, mas... Você saliva quente. Dá um choque térmico na boca. Isso é muito bizarro. E essa, irmão? Não é uma menta absurda de carregada, de doída e gelada. E, nossa, não consigo fumar de tão gelada. Você tá vendo as talagadas que eu vou dando na puxada? Aqui, ó. Retroboostão bem refrescante. Tipo, bem gelado mesmo. Mas não é aquele gelado que espanca. Ele é um gelado muito bom, muito presente, mas ele não é um gelado doído. Tá ligado? Eu gosto de menta, assim, que você vem puxando, puxando. Quando tá quase acabando o pulmão, aí ela dá o... Pronto, gelei. Tá ligado? Você puxa e puxa e puxa e puxa. E você não para de puxar por causa do gelado. Você para de puxar porque não tem mais o que puxar. O pulmão não deixa. Tá ligado? Acabou o espaço nele ali, assim, ó. E aí, nessa hora que acaba o espaço, a menta, ela bate, mano, no limite, assim, do que seria incômodo. Tipo, passou dessa linha, ele incomoda, ele quase encosta na linha, assim, ó. Geladaço. E aí vem a sensação da boca quentinha. Levemente apimentadinho, assim. Você saliva quente. É muito engraçado isso. Então, não. Não é uma menta com pimenta. Mas é uma peppermint. Que tem como característica trazer esse apimentadinho. Esse toquezinho. Nossa. É quente e gelado ao mesmo tempo. Imagina. Você mistura o doce e o cítrico. É legal. Mas você mistura o quente e o frio. Mano, isso é uma experiência muito interessante. Interessante. Muito interessante. Muito interessante. Pessoalmente, prefiro a menta verde que a green mint. Porque eu achei essa menta, mano, absurdamente absurda. Tipo, caralho, isso aqui me trouxe um novo parâmetro do que uma menta de caixinha, assim. Mas, Abril, Zé, isso aqui, a red mint vai pra mesma pegada. Mesma pegada. Lá no final, onde as duas se divergem, vai uma pra um caminho e outra pro outro. Que aí é onde eu prefiro a verde. Essa aqui, ela traz um apimentadinho. Eu não sinto o gosto de canela. Eu não sinto o gosto de cravo. Eu não sinto um gosto doce de algo vermelho. É só, mano, uma menta bem hortelã, bem refrescante, bem gostosa, gelada. E no retro gosto vem um quentinho. Caralho, mano. Que da hora, velho. Nota de proposta, na moralzinha, assim, ó. Porra, red mint, menta vermelha. É o muito que eu esperaria de uma menta vermelha. Muito, muito, muito. Eu vou dar um nove e meio na moralzinha pra nota de proposta. Eu acho que, mano, ela vai muito em cima na veia do que eu esperava, pelo menos, uma proposta dessa. E a minha nota pessoal, mano, vai o mesmo nove e meio. Na moral, na moral, muito boa, muito gostosa, muito equilibrada. Acho que cabe bem alguns mixes, porque esse lado apimentado dela não vem absurdo, não vem roubando a cena. E acho que dá espaço pra você trabalhar outras coisas. Mas acho que o charme dela mesmo é pra você fumar puro, assim, pra ressaltar bem esse... O que você faria pra dar mais meio ponto? Potes de meio quilo. Ou um quilo. No mínimo 250 gramas. Eu sei que o brasileiro não gosta desses potes. Isso é uma pena. Setup de hoje, eu tô aqui com Triton Viper SV, Piteira Triton Light, Bazon Chicha Glass Jasmine. Roche é um pró-ruca da linha Cosme, que eu tô com duas peças de carvão rainbow aqui em cima. Tem uma terceira descansando no prato. Carvão hexagonal. Tudo isso aqui tá disponível, ou coisas similares vão estar disponíveis no site do ZagabriaRuca.com.br. site oficial aqui do canal, você pode entrar lá, usar o nosso cupom DUMACÁRIO, vai te ajudar. O site é barato, é confiável. Entrega, mano, rapidinho na porta da sua casa e agradece depois. Caio por aqui de paraquedas e quiser contribuir com o nosso trabalho, você pode, mano, vir aqui embaixo, deixar um joinha, deixar um comentário se você já aprovou, se você gosta desse tipo de proposta, se você não gosta. Primeira vez por aqui, quiser se inscrever, clica na nossa carinha com bigode. Tem mais dois vídeos desse lado, caso queira assistir. E a gente se vê na próxima. Não tem mais, um beijo, tamo junto, Xablau é nóis, rapaz, bora?